Esse ano, vai aí, não, não vou falar não Vai, só tô me torrando aqui Trouxe só aqui, porra, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Você não guardou o bico, o bico tá aqui Toca aí, tia Vai, vai, toca aí Manda bala Pode começar aí, tia Vamos orar, então vamos orar ao Pai Nosso Que é uma oração que Jesus deixa pra nós Quando Pedro e os apóstolos Pediram pra Jesus aí Como é que a gente fala com Deus Como é que a gente ora ao Senhor Jesus nos ensinou essa oração tão linda Do Pai Nosso Que Não é uma simples repetição Mas ela, se você estudar Assim cada palavra dele Você vê que é de uma profundidade Tremenda, né A oração do Pai Nosso Então convido você a fechar Os teus olhos e agora E vamos falar com Deus Através dessa oração linda, maravilhosa Pai Nosso Pai Nosso Que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pouco a nossa Quebra da dívida de Deus Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Vamos cantar parabéns pra Jesus Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Jesus!